Boa tarde, brasileiros e brasileiras, meu nome é Olga, sou russa, que estuda português, estuda vida brasileira e cultura brasileira. E o que a gente tem hoje? Hoje a gente tem junho! E o que significa isso? Se você quer festa junina real, você precisa ir para o Nordeste. Qual problema? Eu vou chegar para a festa junina agora com todos vocês. Alguns meus amigos mandam para mim um vídeo do Nordeste para fazer-me entender o que é isso, a festa junina real. Porque eu nunca fui na festa junina real, nunca viu, 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 nunca viu vídeo. Eu sei só que isso é muito diferente do festa junina em São Paulo e não posso esperar mais. Vamos assistir juntos, o que você está fazendo lá no Nordeste? Na festa junina! Gosto dessa música! Festa! Não deram? Por que eles dançam? As 5 festas juninas mais famosas do Brasil. Ele tem arma e balas para a festa junina? Muitas danças, eu entendo sim com essa música. Muitas fantasias, cobradinha, feijão, xadrão, xadrão e fogo. O que eles fazem, Pilar? Você precisa ir para o Pilar? Por que ele está subindo em poste? Está muito engraçado, mas na Rússia a gente tem alguma festa. E também precisa subir no poste, porque no fim do poste sempre tem presente. Só tenta adivinhar qual presente foi lá. Não, pode ser presente diferente, mas o principal presente... Botas vermelhas. Sério, eles fizem isso sempre. Todos queriam pegar botas vermelhas. E essa tradição é muito velha. Pessoas fizeram isso na Rússia antes do cristianismo. Continua? Engraçado, qual presente no fim? Quantas pessoas... Tipo, show da artista sertanejo. Caru, aruru, caruru. Todas as danças. Circo? Circo? Sério, eles fazem... Não entendo quantos shows. Tipo, tem cantores, tem circo, tem danças, tem tudo. Sim? Eles preparam todo ano para isso, sim? Tipo, você tem algumas escolas especiales, onde as pessoas estudam artísticos para fazer festa junina? Campina Grande. Campina Grande, mais uma cidade onde... Uou! Grande espaço. E todas têm fantasias diferentes. Você não tem alguma... Mulher por dança fazer... Você não tem alguma tradição, tipo... Alguma fantasia tradicionalmente. Tipo, todas as São João do mundo. Ganha... Nossa, quantos... Decorações! E... O meu preferido. Que isso? Chapeus engraçados. Para mim, agora de novo. Para mim, sua festa junina é uma festa das chapeus. Das chapeus. Quantas pessoas? Nossa! Sério. Para mim, parece festa junina, tipo... Festa das chapeus. Cada estado tem alguma chapeu engraçada e estranha. Nossa! Fogo de artifício. Caruru. A aqui tem alguma toque de indígena. Sim? Porque aqui tem essas coisas. Diferentes fantasias diferentes. E já não. Tem tipo... Show de sertanejo. Não é? Que essas medusas coloridas? Brrrr... 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 Nossa! Essa fantasia é muito louca. Agora chapeu louca. Mossoro. Mossoro. Ana Mossoro. Olha! Alguém pegou a mesa. Pegou a drau. Opa. A música é a música. Chapeu. Ah, circo, circo, circo. Mas chapeu... Interessante essa estrada para mim. Sempre tem alguma... Tipo, teatro? Aqui, cariografia. E chapeus, é claro. Teatro burrotache. Quantos tem diferentes fantasias e tantas... Ele pula no fogo. O fogo. Na Rússia a gente tem essa tradição também. Interessante. Pessoas, tenho pergunta. Por quê? Não entendo. Na todo esse vídeo, a festa sempre acontece na noite. Parece festa junina a festa da noite. Oh, esse momento eu gosto. Casamento comunitário? O quê? Se você quer casar, muito rápido. Só espera junho. Pega sua namorada ou namorado. E saiu para a festa junina. Porque, tipo... Ah, você, 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 você quer casar? Não tem problema. Vocês estão casadas. Você até quer casar. E você quer casar. E você quer casar. Nossa. Misturado tudo. Você colocou tudo na sua festa junina. Sim, danças, teatro, shows, concertos, cantores, coreografia, casamentos. Muito rica a festa. Nossa, eu preciso sair. Eles fazem roda. Muito clássico para a Rússia também. E com fogo. Muito complicado assistir isso quando você se sinta em casa. Você sabe? Olha aqui. Quadrilha. Sim, eles preparavam muita quadrilha moleca sem vergonha. Tem fantasias, tem tudo. E de novo na noite. Explica para mim no comentário por que na noite. Ah, balanços, danças. Todas caíram. E casamento de novo. Noiva. Nossa. Que muitas tantas coisas. Nossa. Gente, parece que essa festa muito especial. E tem alguma comida muito especial. Agora vou assistir qual comida você come na festa. Eu estou com fome agora. Agora vou... Canjica doce. Que isso? Parece mingau. Da o que? Da o que? Bolo de milho verde. De milho verde, mas milho é amarelo. Milho joelho. Massa do amor. Olha, minha coisa preferida. Gente, tem na Rússia e eu camin muito quando eu era criança. Massa do amor. Cocada de corte. Coco com açúcar? Milho assado na braça. Tipo, churrasco do milho? Pé de moleque. Algumas nozes do dentro. Eu sinto baba aqui. Pamonha. Tá com cordas, por quê? Maria mole. Quantas pessoas? Quantas camidas tem só pra festa junina? Arrumadinho nordestino. Finalmente. E parece porco. Parece porco. Na Rússia a gente come muito porco. Eu estou com saudade do porco aqui. Às vezes... Curaú. O que é isso? É mingau. Sopa. O que é isso? Brigadeiro de milho verde. Metade da comida do milho. Sim, festa junina, como eu entendi. Suco de milho. Tudo que você pode imaginar, brasileiras podem cozinhar com milho. Quebra, que é isso? Não tenho nenhuma ideia. Que é isso? Fruitas, carne. Pé de moça. Tipo, pé de moça. Bolo de mandioca. Maca-cheira. Maca-cheira. Caldo de fijão? Bebida de fijão? Você bebe isso? Tipo, chá de fijão? Ah, não pode ser sopa? Bolo salsa leão. Nossa, eu nunca ouvi sobre isso. Leão. Bolo de leão. Brasileiras. Pessoas, agora precisa pesquisar essa comida na internet e encomendar pra casa, pra comer. E pode ser vou mostrar pra vocês, você quer? Vamos encontrar na próxima vídeo. Beijo a todos vocês. Boa festa junina.